Pessoal, boa tarde! Para quem estávamos juntos hoje, eu trouxe uma composição de Raul Seixas, O Trem das Sete. Raul Zito, como ele também era conhecido, nasceu em Salvador, na Bahia, em 1945, e faleceu em 1989. Cantor, compositor, e também foi produtor musical. Ele cresceu devorando os livros na Biblioteca do Pai, que era um engenheiro inspetor de ferrovias. E também ouvindo o rádio, principalmente as composições de Luiz Gonzaga, e ouvindo os matutos dos trens jogando repentes. Então ele nunca perdeu a sua raiz nordestina. Na década de 60, ele tocava numa banda que se chamava Relâmpagos do Rock, que teve várias formações e vários nomes. The Panthers, Os Panteras, e finalmente Raul Zito e Os Panteras. Eles foram convidados a Jair Adriani para ir para o Rio, então eles gravam o seu primeiro álbum, que não fez sucesso. Mas eles também tocavam em algumas apresentações com o Jair Adriani como banda de apoio. Mas, por passando dificuldades financeiras, eles voltam para Salvador, e lá Raul conhece o diretor da CBS, que o convida para ser produtor musical. E dessa fase, alguns dos cantores da Jovem Guarda cantam algumas das suas composições, dentre eles o próprio Jair Adriani, Ed Wilson, Renato e seus Blue Caps, Odair José, entre outros. Raul participa do Sétimo Festival Internacional da Canção, e uma de suas composições, Let Me Sing, chega a ser uma das finalistas. É dessa época também que começa a sua parceria com o escritor Paulo Coelho. Eles fundam a Sociedade Alternativa, são perseguidos pelo DOPS, Raul vai para o exílio nos Estados Unidos, mas isso já é uma outra história. Em uma de suas frases, nunca é tarde demais para começar tudo de novo. Essa música, o Tenda Sete, está no seu álbum Guitar, de 1974. E foi gravada também pelo Zé Ramalho, em 2001, no álbum Zé Ramalho Canta, Raul Seixas. Vamos? Vamos? Oi, olha o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha o trem Oi, olha o trem Vem trazendo de longe as cinzas do velho Eon Oi, já é vem Fumegando, habitando, chamando os que sabem do trem Oi, é o trem Não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando Está chegando na estação É o trem das sete horas É o último lá do sertão O sertão Oi, olha o céu Já não é o mesmo céu Que você conheceu Não é mais Vem Oi, que céu É um céu carregado e rajado Suspenso no ar Vem É o sinal É o sinal das trompetas Dos anjos e dos guardiões Oi, lá vem Deus Deslizando no céu Entre as brumas de mil megatons Oi, olha o mal Olha o mal Vem de braços e abraços Com o bem Num romance astral Amém Eu sou Cissa Sensone e é uma alegria cantar aqui com vocês E se você também gostou Não esquece de dar aquela curtida E de fazer seus comentários Que são muito importantes para esse trabalho Evite sair de casa Mas se precisar sair Não saia Se proteja, ok? Ok? E aí E aí